Quando a gente pensa assim, né, você vai começar a tentar tirar músicas de ouvido e vem aquela sensação natural, né, e aquela reflexão. Como não desanimar e continuar esse processo aí de identificar uma música de ouvido? Porque eu começo a tirar e começa a vir as dificuldades, começa a vir a confusão, eu começo não conseguir. E como não desanima de não conseguir tirar a música de ouvido, especialmente no começo? Primeiro ponto, você tem que entender que errar faz parte. Você vai errar muito, vai errar e o erro, na hora que você está tirando aquela nota, aquele acorde, aquilo que você achou que era e depois você vê que não é, esse erro é uma fonte de aprendizado, é um feedback pra você. No ouvido, o erro é muito importante. Aliás, o erro é importante em tudo na nossa vida, né? Mas na questão de tirar música de ouvido, o erro é aprendizado total. Ao perceber que não é, você aprendeu ali também. E isso faz você também entender que o seu ouvido só vai se abrir por comparação. Você compara um som que você acha que é com aquele real. Você toca junto ao mesmo tempo e depois você compara e fala, nossa, está meio desafinado, não está casando certinho, sabe? Na hora que eu toco o acorde junto com a música, eu ponho a música ali pra tocar e eu toco o acorde junto, nossa, não está legal, não é isso não. É por comparação. Cada vez você vai refinando mais essa capacidade de comparar. Você vai entender também que o ouvido absoluto, ele só agiliza a identificação da altura musical. Então, isso facilita se você quer descobrir as notas e os acordes. Porque quem tem ouvido absoluto mapeia a frequência. Então, ele sabe quais são as frequências que está soando. Sabe que está soando a nota minha, a nota ré. Então, isso facilita pra tirar a melodia e facilita pra tirar os acordes, ok? Mas, não ajuda em nada pra tirar a parte do ritmo. O ouvido absoluto também tem que treinar, tem que passar pelo mesmo processo pra poder prestar atenção nas informações rítmicas, nas informações da camada da musicalidade, nas informações da percepção da técnica. Porque existem níveis diferentes da acuidade auditiva, do quanto a gente consegue escutar e perceber os detalhes interpretativos, os detalhes de ajuste técnico que eu tenho que fazer, que ele está fazendo e eu não estou, os detalhes rítmicos. Então, o ouvido absoluto, ele facilita, agiliza, porque é muito automático, é muito direto a frequência. A pessoa aprende a saber qual que é a frequência, então ela não tem que comparar pra saber. Só que todas as outras informações também tem que passar por um treinamento. E você vai também entendendo que o treino do ouvido tem que ser constante. Se você treina hoje uma música de ouvido, fica frustrado porque o resultado foi pouco, você conseguiu descobrir poucas partes da música ali e para de treinar, vai treinar, só daí. Uma semana seguinte você vai tentar de novo. Todo o processo é sofrido de novo, porque ele não está sendo constante. E o ouvido, quanto mais ele é bombardeado de estímulo, na dose certa, a gente vai conversar sobre isso, mais ele vai tendo facilidade, mais ele vai refinando o quanto que ele consegue enxergar, digamos assim, né? Mais você consegue identificar coisas, entende? Então tem que ser constante. E isso vai fazendo você aprender que é preciso ouvir música prestando atenção. Prestando atenção na forma da música, prestando atenção nas frases, prestando atenção ali no acompanhamento da banda, no diálogo que está rolando entre os instrumentos, o timbre desses instrumentos, o que eles estão fazendo, na levada rítmica daquele gênero musical ali, daquela música. Então você vai mudar a forma de consumir música. E isso vai cada vez te calejando mais para entender que você está num processo. Entendendo que você está num processo, você alinha as expectativas e o desânimo vai embora. Você entende que você está num processo, sabe? E o mais importante, assim, mais importante não, mas um ponto muito importante. Você precisa também ter o cuidado de parar os seus treinos, o seu estímulo auditivo, antes de cansar o ouvido. Você tem que parar antes de entrar em fadiga auditiva. Porque é sério. Chega uma hora que a gente está estimulando tanto o ouvido fazendo exercícios, ou já fazendo a escuta da música, tentando descobrir ele na música mesmo, que o ouvido trava. Ele cansa. E você não... Aí é confusão geral. Dá tela azul, sabe? Sabe quando o Windows faz... E não faz mais nada? O teu ouvido trava. Você passou do limite, entrou em fadiga auditiva. Tem que parar antes disso acontecer. É sério. Existe o nosso ouvido que precisa de um tempo específico para que ele consiga ter essa acuidade ampla. Então a gente tem que também ser mais gradativo. E a gente precisa também adotar a estratégia do ouvido frio. O que é o ouvido frio? Bom, hoje eu tirei esse trecho aqui. Eu tirei essa parte aqui, desses acordos, dessa melodia. Chega. Eu não vou entrar em fadiga. Amanhã o meu ouvido vai estar frio. Eu vou ter esquecido. Eu já vou ter saído desse hiperfoco de estimulação aqui da audição. Então o meu ouvido está descansado. Amanhã eu pego esse mesmo trecho e vou analisar para ver. Vou comparar se é isso mesmo. Com o ouvido frio, você consegue perceber coisas que lá quando o ouvido estava super quente, super hiperestimulado, ele já não estava mais percebendo. Porque já estava beirando a fadiga. É muito importante se afastar, parar. E no dia seguinte, vai com o ouvido frio analisar as coisas. Isso é uma estratégia que muitas pessoas usam, inclusive, em estúdio de gravação. Fez uma gravação. Ok, o produtor chega. Amanhã a gente vai analisar essa gravação. Vamos prestar atenção nos detalhes. Ver se está legal mesmo. O ouvido frio. É outro tipo de percepção. E, agora, um ponto crucial. Nós só reconhecemos algo que a gente conhece. Parece uma coisa óbvia. É óbvio. Mas não é tão simples e tão intuitivo assim. Gente, não vai dar para você identificar coisas ali de ouvido numa música se essas coisas não te são familiares. Não tem como. Você pode até conseguir ensinar o seu ouvido a prestar atenção. Você consegue, por meio de foco, falar Vou ouvir a linha da guitarra agora. Eu vou ficar ouvindo o que as guitarras têm duas guitarras. O que os dois guitarristas estão fazendo a música inteira? Eu vou ouvir, fechar meus olhos. Eu só vou ficar focado na guitarra o tempo todo. Ok, você consegue ensinar o seu ouvido a ter esse zoom, esse hiperfoco. Mas você não vai conseguir nomear o que a guitarra está fazendo. Você não vai saber falar o que tipo de acorde que ela fez. Que escala ela está usando. Qual é a célula rítmica que ele está fazendo naquele solo? Você não consegue nomear. Você não consegue identificar. Você consegue ouvir, mas não consegue discriminar. Diferenciar. Por quê? Porque você não conhece os elementos rítmicos, melódicos, harmônicos que aquele guitarrista está usando. Que ele conhece. O que ele está fazendo, ele conhece. Não entende? Então, é muito importante estudar música. Estudar a linguagem da música. Ampliar o teu entendimento. E não ter um foco apenas de desenvolvimento técnico-instrumental. Porque, eu repito. Quando eu começo a fazer aula de instrumento, você vai lá, se matricula numa escola, compra um curso, paga um professor particular. O que você quer? Tocar o teu instrumento. Que o teu professor vai te ensinar as técnicas para você dominar o teu instrumento. E ele vai fazer isso ou por meio do treino de ouvido, ou por meio da leitura musical, das partituras. E você vai cada vez mais avançando na técnica. Mas o foco do seu professor, daquele momento de aula com ele, é em correção técnica. Em correção técnica. Ele quer que você domine cada vez mais aquele teu instrumento. Que a sonoridade fique melhor. É um foco de autossuperação e de construção de coordenações musculares, corporais, de domínio daquele instrumento, ok? Mas não vai ter foco de entendimento da música, da linguagem da música. Não vai ter um foco de aprofundar a lógica do pensamento do compositor, de como que você cria a música, de como que você vai expandindo a compreensão dos porquês de cada coisa que você está tocando ali, que alguém criou naquela música. Por que alguém fez isso nessa música? Não vai ter nesse foco. Porque o foco do professor é a técnica. E ponto final. Você precisa entender que, pra que você cresça na música de verdade, pra que você não fique limitado, você vai precisar ter essa amplitude de entendimento. Ao longo do seu processo de educação musical, você tem que ter, você tem que ter condições, porque é isso que te dá asas, que te dá liberdade. Se você não entende música de verdade, é como se alguém tivesse o tempo todo te dando o peixe. E não te dar a vara pra pescar. Alguém fica sempre te ensinando como que você toca. Faz isso, corrigi isso e aquilo. Você tá sempre com o peixe, você não tá passando fome. Só que você tá dependendo de alguém que dá o peixe. E você precisa, do quê? Alguém precisa te ensinar a pescar. Você precisa aprender a pescar. Porque até quando alguém vai te dar esse peixe? Até quando você vai ter alguém pra dar o peixe, colocar o peixe ali em cima? Se você sabe pescar, você consegue ter cada vez mais autonomia musical, pra tirar as músicas que você queira sozinho, pra começar a fazer suas composições, pra escrever suas músicas, entende? E pra tirar a música de ouvido. A gente só reconhece o que a gente conhece. Então é crucial que você aumente cada vez mais a tua busca pelo entendimento da música. Que você tenha sede, que você questione, que você busque. Se o seu professor não souber responder seus questionamentos, tá tudo bem. Porque nenhum ser humano sabe tudo. Ele não vai saber tudo. É normal, ninguém sabe tudo. Mas nem por isso você tem que ficar com a sua pergunta aí, quieta, adormecida. Busca. Busca em outros lugares. Busca com outros professores. Busca com outros colegas. Busca em outras leituras, em outros vídeos. Você é o responsável pelo teu crescimento, pela tua autonomia. E todo grande músico que desenvolveu não só a capacidade do ouvido, como as outras capacidades de improvisação, de leitura, de fazer um arranjo, de tocar e dominar a técnica do instrumento dele. Todo grande músico só conseguiu isso porque ele tem autonomia. Porque ele entende o pensamento musical. Ele entende mais do que a técnica. Ele entende de música. Inclusive, provavelmente, teu professor também entende de música, de maneira ampla. Mas por que ele não passa isso na sala de aula? Porque não é o foco dele ali. O foco dele é a técnica. Entendeu? Então isso é muito crucial. E isso é muito importante.